Olá, o nosso Viva Bem de hoje está começando e nós vamos falar sobre vitamina D. Pois as recentes pesquisas apontam que o uso de vitamina D reduz as fraturas de fêmur em 30% e a pressão arterial em 34%. Interessante, não? Pois é, e quais os outros benefícios da vitamina D para o nosso bem-estar, para o nosso organismo? Sobre essas e outras questões, eu converso com a nutricionista clínica e social Maria Terezinha Oscar Govinatsky, presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul. Maria Terezinha, um prazer te ter no programa Viva Bem para a gente falar de um assunto que está na pauta, a vitamina D é a garota do momento, é ou não? É a bola da vez. É a bola da vez, né? A bola da vez. Exatamente. É um prazer estar contigo, Isabel, e falar sobre esse assunto que como bola da vez todo mundo quer estar. Exatamente. Para cima, para baixo, para o lado ou para a frente. E a gente logo pensa numa coisa fundamental de preocupação, que é os idosos caindo, por N razões, não são por razões sempre iguais, né? De um para outro, mas fraturando o fêmur. E aí, foi chamada a atenção para a vitamina D? Sim, é um dos fatores, mas que seria a falta do cálcio por falta da vitamina D. É, que ela atua dando condições de absorção do cálcio no intestino. A vitamina D, ela realmente, assim, a vitamina D deveria ser o hormônio D. Ah, ok. Porque ela é regulatória para homens e mulheres, tem uma função regulatória sobre o sistema imunológico, sobre o cérebro, sobre o equilíbrio cálcio, fósforo. E nós já temos uma porção natural de vitamina D? Não, não temos. Ah, então fala disso. Viu, foi bom, deu um start, fala disso. Nós temos a provitamina D que está sob a pele. Ah, ok. Que para ser ativada, vai precisar do raio solar, do ultravioleta. O sol, já tinha ouvido falar, né? Vitamina D tem que ficar no sol, nem que seja meia hora. Sem o vidro, Maria Tereza? Sem o vidro, o vidro serve como um filtro ali na parte. Ah, isso eu já sabia, viu? É. Ah, eu fui ler um pouquinho também. Quer dizer, põe o velhinho perto da janela que tem sol, mas o vidro está fechado, não adianta. Não adianta, nem a criança. São os mais vulneráveis, são as crianças que estão em fase de crescimento, né? E os idosos, que estão em fase de desaceleração, não é? Exatamente, de organismo gasto, posso dizer isso? É, é organismo gasto, né? Tudo está sendo gasto, claro. Então, tem que manter a saúde e ter muito mais cuidado, não é? Então, a vitamina D, ela por muito tempo não foi dada a devida importância, né? Exatamente. Então, agora, não adiantava, por exemplo, dava muito cálcio para as crianças, mas não adianta cálcio se não tiver a vitamina D. Não fixa, né? Não, não vai fixar. Ah. Quem fixa é a vitamina D. Tá. Então, e nós temos uma fonte de graça maravilhosa. Aqui no nosso estado, então, no verão? Exatamente. É o sol e nós estamos num país tropical. Claro. Então, nós somos beneficiados, né? Porque quanto mais sol, menos carência, né? Não podemos comparar nós no Brasil, o pessoal do Canadá, do Reino Unido, nós temos essa facilidade natural que Deus nos deu. É. Claro. Além de, a música que ela mora num país tropical, devia ser cheio de vitamina D. Cheio de vitamina D, exatamente. Então, nós temos outra observação que a gente tem que fazer, é que a pessoa, as pessoas da raça negra, quanto mais morena, mais proteção tu tem, por causa da melanina e tal, menos tu absorve a vitamina D. Ah, isso. Então, os casos maiores de deficiência de vitamina D, que em estudos e se mostra em função até fisiológica, são das pessoas de, quanto mais morena, menos consegue absorver. É uma, é... Aguenta mais o sol, mais tempo no sol, mas absorve menos. Absorve menos, porque ela tem mais defesa. Ah, ótimo. Então, enquanto tem mais defesa para o câncer de pele, né? Mas tem menos defesa para a absorção. Então, temos que estudar muito ainda a vitamina D, ainda é merecedora de muitos estudos, mas estão em alta, né? E o que nós temos que cuidar realmente é a, esse boom, produzir o modismo da vitamina D. Claro. Né? Ela é muito séria. Temos que saber também a diferença quando ela é medicamentosa e quando ela é uma suplementação. Ah, ok. Essa diferença. Essa diferença. Quem está precisando de uma e quem está precisando da outra. Da outra, né? Então, uma pessoa que já está com uma determinada patologia, o médico vai prescrever como medicamento. Podemos, sim, e devemos, tê-la numa quantidade considerável como prevenção, mas sem exagero. Mas os alimentos já me trazem isso? Os alimentos têm muita pouca quantidade da vitamina D, né? Nós temos leite, nós temos gema de ovo, nós temos os peixes oleosos, com mais gordura, o óleo de bacalhau, né? Lá do... Que se estomava quando criança, óleo de fígado de bacalhau, o homicinho com o bacalhau nas costas. Exatamente. Eu lembro de tudo, viu? O peixe aquele, o peixão, né? Exatamente. Que foi, como é que é o bacalhau? Olha lá no vidrinho do... Exatamente. Mas, para eu ter uma quantidade considerável, comparar 15, 20 minutos no sol, quanto que eu precisaria, né? Dessa quantidade benéfica de vitamina D e fisiológica. Sim. Eu precisaria tomar 10 copos de leite ao dia. Então, é muita coisa. Para quanto de sol? Para conseguir a mesma quantidade. Meia hora de sol? Não, menos. Não, menos. 15, 20 minutos. 15, 20 minutos seria igual a... 10 copos de leite. 10 copos de leite. 10 copos de leite por dia. Então, é uma quantidade, tem, é saudável, né? Mas é muito pouca. A fonte é a vitamina D e fisiológica do sol. Aí, eu quero um detalhe nesse sol, nesses 15, 20 minutos. A porção de pele e a amostra tem que ser grande? Pode estar só de bermuda e uma blusinha regata? Não, vamos por isso andar agora de biquíni todo dia. É isso que eu queria saber. Uma bermuda até o joelho e uma regatinha já está bom. Quando dirigir o carro, bota o braço para fora. Ah, ok. Temos assim, que prestar atenção qual o horário. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Uma das razões que se nota, por exemplo, num país tropical, como ter deficiência de vitamina D é uma coisa difícil de entender. Mas nós temos que ver assim, tivemos uma grande propagação dos cuidados por câncer de pele e se tornou cultural o uso do protetor solar. Ah, isso que eu ia falar. Eu ia perguntar exatamente. Então, nós temos... Ele bloqueia? Ele bloqueia sim, mesmo o mais leve bloqueia. Então, o que nós temos que cuidar muito é o horário. Então, seria no horário normal até as nove da manhã. Até as nove. E depois das quinze horas, que é a mesma recomendação de séculos passados para as crianças, que tem que levar a criança ao sol. Exatamente. E no horário de verão, então, até as dez, eu posso tomar esse sol e depois das quatro da tarde. Sem protetor solar e depois... São quinze, vinte minutos. Ninguém vai ficar bronzeado ou tostado, que nem costumo dizer, com quinze, vinte minutos. Após, passa o protetor. E outra coisa importante que eu lembrei agora é que não adianta querer ficar três horas para pegar... O organismo vai absorver o que ele precisa desse raio solar. Ah, ok. Aliás, desculpe, desculpe. Ele vai precisar do sol para ativar a quantidade necessária de vitamina D, aquilo que ele precisa. Não adianta ficar três horas antes das sete da manhã até as nove. Não há essa necessidade. É o suficiente. E para os idosos, Maria Terezinha, agora bem, explicando bem para quem está nos ouvindo e que gostam tanto das nossas explicações e que dizem no Facebook para a gente e que se comunicam, né? Essa questão para os idosos, ficar esses minutos, quantas vezes na semana? Quinze a vinte minutos. Eu, os idosos que eu atendo, eu recomendo ficar todos os dias. Todos os dias que tiver sol. Todos os dias que tiver sol. Mas, pelo menos dois dias na semana. Ah, ok. Isso que eu gostei. Pelo menos dois dias. Pelo menos dois dias na semana. Quinze a vinte minutos. Porque o pessoal está muito acostumado em ginástica e em academia tem que fazer duas vezes por semana, três vezes por semana. E fechados. Exatamente. Então, agora, para o sol é no mínimo dois dias, mas o bom é todos os dias. Todos os dias. E se a gente sai para caminhar sem manga e com a bermudinha, está feito. É ótimo. Então, a vovó está bem. Está bem. Quanto mais sol, quanto mais partes. Ok. Ela conseguir colocar a amostra. Claro, melhor. Sem exagero. Claro. E também, sempre vê assim, a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. Ela precisa, junto, para funcionar do uso de gordura. Ah. A lipossolúvel é solúvel em gordura. Tá. Então, ela precisa também, mas nem por isso nós temos que usar. Uma quantidade absurda de... Exatamente. Tem que ser o suficiente. Claro. Né? Sem o normal, porque tudo que é demais faz mal. Só o que não faz mal demais é amor, né? Exatamente. Que é o que nós temos para vocês. Por isso que a gente está aqui no programa. Ela teve que fechar a agenda dela para estar aqui com a gente. Presente para nós todos. Já voltamos, que nós vamos em um pequeno intervalo. Estamos de volta com o nosso Viva Bem. E você sabe que pode ter essa conexão direta com a gente. Através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br Mas também, claro, nos encontrar lá no facebook.com.br Programa Viva Bem. E nós continuamos aqui o nosso assunto sobre vitamina D com a nutricionista clínica e social Maria Terezinha Oscar Govinatsky, presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Rio Grande do Sul. É um prazer ter a Maria Terezinha aqui, trazendo tantos esclarecimentos para nós, nesta hora que todo mundo fala e às vezes fica confuso. Qual é a quantidade, quando é que eu preciso, tem gente já querendo tomar vitamina D à revelia de qualquer indicação, também não é bom, né Maria Terezinha? Também não, não pode. Não pode. Isso não pode. Não deve e não pode. Ok, perfeito. Realmente tem que haver a prescrição, tem que ser denotada a carência. E isso é através de exames? É através de exames. A prescrição prevê os níveis de vitamina D no sangue e comprovar também com a densitometria óssea, que isso nós solicitamos exames para poder averiguar se realmente é e sempre com acompanhamento do médico quando já for patologia. E do nutricionista para cuidar os seus hábitos alimentares e tudo que é fonte de nutriente vai ser prescrito pelo seu nutricionista. E são exames associados, né? O exame para ver ali a quantidade de vitamina D naquele organismo e a densitometria óssea para ver como é que tem o cálcio fixado nos ossos, porque só tomar, a Maria Terezinha já falou isso no primeiro bloco, só tomar não adianta porque pode estar eliminando. Sim. Não, o seguinte, porque vai tomar a vitamina D e não combinar com o cálcio, tem que ter o cálcio suficiente, por quê? Dentro do metabolismo e toda a regulação do sistema ósseo, há uma reposição e uma tiragem. Reposição. Ah, entendi. Então, não pode só, eu estou precisando, meus níveis estão baixos, eu vou retirar do osso, que é um depósito de cálcio. Vou retirar do osso, vou mandar para todas as funções que o cálcio tem no organismo e ele não é reposto. Aí dá osteoporose. Aí dá osteoporose. O osteoporose. Bom, falei num nome que tudo que é pessoa de 60 já sabe. É. 60 ou mais já sabe o que é osteoporose. Aquele também que a gente não quer ter. Aquele vazamento que todo mundo já viu também, a foto, o raio-x daqueles ossos, todos vazados. Que vai virando uma renda, né? E é por isso que quebra com facilidade. Quebra com facilidade. Primeiro vem uma osteopenia e depois vem a osteoporose. Então, isso que realmente assim, não vou dizer que é a principal, mas a grande função da vitamina D, uma das grandes, é regular a parte óssea. Ah, ok. É, ela reduz. Que é a nossa sustentação. Que é a nossa sustentação. Então, o leite é a maior fonte de cálcio que se conhece. Não existe outra comparável. Ah, mas os vegetais verdes escuros. Tem, mas a biodisponibilidade não é a mesma. Biodisponibilidade é aquela quantidade que vai ser absorvida para o organismo. Ah, entendi. É, então não vai ser a mesma. O leite tem mais. E quanto de leite por dia, uma pessoa de mais de 60, 70? Mais de 60, 70, eu diria 3 copos de leite ao dia. Ah, ok. É, pela quantidade que se precisa, que são miligramas, mas ele é um micronutriente. E não importa o desnatado, o semidesnatado, o integral, não importa? Não, não importa. Muitas pessoas não vão poder tomar o leite com gordura. O ideal é o leite desnatado. Tá, certo. Gordura é gordura. Eu preciso de uma quantidade X. Pessoas dessa idade normalmente tomam o desnatado. Por isso que eu esclareci, ele tem também a quantidade necessária. Sim, o leite é até importante tu chamar esse fato, porque a pessoa tem aquela impressão, eu ouço muito os pacientes, ah, mas esse leite não tem nada, já tiraram tudo. Parece que é água. Tem alunas minhas que dizem, eu gosto do integral, que a gente vê que é leite. Leite mesmo. É, é cheio de gordura, com bom colesterol, porque é gordura animal. É, com todo o humor que a gente possa ter, não é bom para o organismo. Não é bom. Então, o leite completo, ele é bom para baixa idade, né? Certo. Para criança, criança neném também. E, então, tem que observar isso. O leite desnatado, o que ele não tem é gordura. O resto, ele é praticamente completo. E couve, agora tu falou nos verdes escuros, couve é muito bom, né? Couve é, mas tu não vai absorver a quantidade necessária. E não é nem só isso, ele não tem a quantidade comparável do leite em cálcio, né? Batata, por exemplo, tem que comer 10 quilos de batata para conseguir o que eu consigo com um copo de leite. Então, o leite é a maior fonte, sim, de cálcio e os laticínios, mas o leite por si só é a maior fonte. Tá, e me diz o seguinte, quando existe a fratura, a vitamina D recomendada também vai ajudar para essa fratura? Também, eu diria, do meu ponto de vista, que vai ter o tratamento específico para a fratura, cabe ao médico. Mas eu diria que não vai aumentar o processo da perda óssea. Ah, o que já é um ganho. O que já é um ganho. Não aumentar a perda já é um ganho. É, já vai evoluir. Claro. Então, isso é muito bom. Agora, depois que começa, que já está instalado o quadro de osteoporose, se torna mais difícil. E nós temos um remédio de graça. Exatamente. Nós temos um remédio de graça, por enquanto, né? Nosso bendito sol. Ele não sabe como é que vai ser, mas por enquanto é de graça. Exatamente. Então, nós temos que aproveitar isso. Nós tivemos um encontro, agora em setembro, grupo de profissionais de várias áreas participam, que ele é uma iniciativa do Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos esses encontros, o próximo é dia 16 de outubro, em que debatemos os mitos e verdades da alimentação. Aham, perfeito. Nós já tivemos encontros sobre lactose. Sim, sim, o Sindicato faz muito fazer. Agora, é, porque ele tem que preparar o profissional. E como a sociedade precisa disso, né? E ela pode participar. Pode participar, né? De todos os encontros do Sindicato, pode participar. A gente divulga aqui também, se vocês mandarem para a gente, onde é que está acontecendo, né? O caso é o seguinte, esses encontros são para alertar não só profissionais, a população em geral, às vezes, só para profissionais. Não, é para nós. O conhecimento e o aumento do conhecimento faz com que a gente se cuide de meais. Claro. E para não, quando o leigo, geralmente, para ele saber ter a noção bem elaborada do que ele precisa, o que é modismo, o que não é, porque a tendência, quando tu vê uma propaganda, é que é uma coisa séria e que tu deve seguir, que está sendo dito ali, tudo bem. Aí o vizinho vai e diz, olha, é bom para isso e isso, é bom para aquilo e aquilo. Então, para te saber isso, a gente começa a produzir esses encontros para discussões para o próprio profissional se posicionar, porque tem várias linhas. Claro. Então, cada vez mais tem que se estudar e cada vez mais a gente vê que a gente não sabe, tem que se esclarecer. Tem que se esclarecer, claro. Então, é um posicionamento. Então, quando o leigo participa, é ótimo, porque ele pergunta, ele quer saber. E a gente é um ambiente descontraído, sempre é numa cafeteria. O último foi no Le Cafeteria, que no Oswaldo Aranha é ótimo. É fechado para esse encontro. E ele está ali, ele vai perguntar, vai ficar à vontade, vai participar, que é o que se quer. Outra coisa que se discutiu muito, o papel da vitamina D nas degenerativas do sistema nervoso, principalmente da esclerose múltipla, está sendo muito usada. E associada com outras vitaminas? Não, específico a vitamina D. É claro que tu vai no dia a dia, na alimentação, tem que ter todos os componentes. Claro, com certeza. Mas, isso também, o câncer de mama, o câncer de próstata. Câncer de mama, Porto Alegre é a capital campeã no Brasil? Exatamente. Tem que se fazer alguma coisa? Tem que ter também, se cuidar, já existe, isso tudo está sob estudo. No último congresso internacional, foi na Espanha, saíram várias recomendações, foi toda a sociedade científica mundial discutir. E sempre é solicitado que se tenha cuidado, é uma coisa que está sendo ainda estudada, mas que já é, já tem benefícios comprovados. Interessante, nesse último encontro, pelo Facebook do Sinurgis, e até no meu pessoal, foi muita gente com esclerose múltipla, procurando e querendo saber os resultados. E que o pessoal de todo o país, foi muito bom ver isso. Muito gratificante para o sindicato, né? Muito gratificante. Que faz um trabalho permanente, né? Exatamente. Porque vocês não têm sossego, né? Não, não tem sossego. Não tem sossego, porque sempre tem uma moda, né? Sempre tem, claro. E coisas a se estudarem, a gente sabe que a medicina em seis meses, toda a área médica, em seis meses, para que a gente tenha um organismo mais tempo aqui, neste terreno, e com mais saúde, porque só estar vivo também não interessa muito, né? A gente quer estar vivo e bem. E bem. Só o vivo não importa, né? Exatamente. É viver. É viver para contribuir, para trocar com as pessoas. E isso é fundamental, né? Esses estudos é que mostraram a necessidade também desse item nos exames gerais. Porque eu me reporto, há anos atrás, que há muitos anos eu faço esse controle anual de todos os exames, aquela bateria, né? O check-up, que a gente fala, né? Na realidade, não pediam, muitos não pediam essa taxa de vitamina D. Não, não pediam. Agora, já se incluiu... Já houve um alerta bom nesse sentido, muito, que foi evoluindo. Eu ainda, quando solicito os pacientes para os exames, eu solicito vitamina D e quando ele vem do seu médico, ele já está sendo tratado por uma patologia, eu olho, se não tiver o exame, eu peço para ele solicitar. Mas hoje em dia, ele está tendo um cuidado enorme na solicitação desse exame. E sempre, eu acho, por também acompanhar a dentometria óssea, depois de uma certa idade, é preventivo também. Exatamente. Bom, mas o que é preventivo, a gente terminou o programa agora, senão atrasa a programação. Nós temos que terminar o programa. Claro que gostaram, podem pedir que a Maria Terezinha volta ao programa Viva Bem. Maria Terezinha, me dá a tua mão esquerda, porque assim eu termino sempre todos os programas, porque de mãos dadas é que a gente faz o mundo melhor. E é verdade. Muito obrigada por essa bela explanação. Muitos conhecimentos ganhamos aqui. E um abraço pessoal do sindicato, que está sempre alerta. Obrigada, Isabel. Bem de todos nós. Um abraço a todos nós. Para todos vocês. Um abraço a vocês que estão em casa, sempre nos assistindo. Vão lá no Facebook, vão no e-mail, nos mandem, que a gente adora ouvir as críticas de vocês, os elogios, as solicitações. A gente vai atendendo. E viva bem, porque a gente merece, né? Viva bem, porque a gente vai atendendo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti